Muito bem, olha, o quanto o cenário econômico da China, com a queda na expectativa de investimentos, e o da Argentina, que é nosso vizinho, que vive uma guerra contra a inflação, quanto esses dois cenários impactam os negócios do setor agropecuário aqui no Brasil. Um é o importante mercado das nossas exportações, o outro, concorrente na produção, principalmente de grãos, e parceiro comercial também, né? Então, para analisar os impactos, nós convidamos Igor Lucena, economista, empresário e doutor em Relações Internacionais pela Universidade de Lisboa. Igor, prazer estar aqui conosco, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É um prazer, Sebastião, estar aqui com vocês novamente. Me diga lá, eu queria que primeiro você nos desse uma situada de como é que estão esses dois cenários, né? Da China, a gente se falou muito no início do ano dessa freada de investimentos, de grandes preias, e aqui da Argentina, que a gente tem acompanhado mais perto, essa questão inflacionária. Como é que estão esses dois cenários hoje? Bom, são dois cenários bastante distintos por causa da economia dos países, mas eles têm oportunidades também para o Brasil. Se, por um lado, a China está diminuindo a questão de crescimento pelas exportações e, principalmente, pelo investimento em construção civil, lembrando que a economia da China, quando a gente faz uma análise do ponto de vista de quais setores puxam a economia, a construção civil e o setor imobiliário representaram, antes dessa crise imobiliária que a China teve, mais de 25% da economia, o que puxava muito as nossas exportações de minério, de ferro, aço e outros minerais. Isso significa que agora a China procura ter uma expansão mais voltada no consumo. Ela vai tentar incentivar o consumo interno dos chineses, e que também é uma oportunidade clara para o Brasil. Já do outro lado, quando a gente fala de uma análise da Argentina, a gente está vendo uma situação difícil, uma situação onde cai o consumo, cai o PIB, mas, do ponto de vista prático, existe uma queda da inflação. A gente viu que a inflação em dezembro estava em torno de 25% ao ano, e em março chegou a 11%, ou seja, uma queda vertiginosa. Segundo não só o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, a tendência é que, nos próximos 12 a 15 meses, a Argentina pode, sim, domar a inflação, o que seria muito positivo. Então, quando a gente faz uma análise de médio prazo, o que isso significa? Se a Argentina conseguir domar a inflação, ela vai ter uma volta de um crescimento econômico mais natural, e que isso pode, sim, impulsionar vendas que nós temos, principalmente de máquinas e equipamentos, também no setor agrícola, onde eles são grandes consumidores do Brasil, pelas parcerias do Mercosul. Já a China, apesar de ela diminuir a importação de materiais e minerais para a construção de prédios, casas, principalmente do setor imobiliário, o fato dela ter mais crescimento econômico voltado para o consumo significa oportunidade de consumir mais grãos, mais carne bovina e mais produtos voltados pelo agro. Então, apesar da China e da Argentina viverem momentos distintos, são importantes parceiros comerciais e que, no médio prazo, tendem a ter uma visão muito similar quando a gente fala de exportações do mercado brasileiro. Bom, a questão, então, a China tem demanda, não tem jeito, né? Vai consumir cada vez mais, a gente tem demanda, não chega a ser de todo um problema, enquanto a gente fala na relação comercial, a grosso modo, dizendo. A Argentina, você falou a médio prazo, tem um prazo aí, um período para que a gente comece a ver os resultados positivos também na relação comercial por conta de um controle inflacionário. Lá, esse controle inflacionário, que teve já uma queda interessante, ele ainda tende a levar muito tempo para acontecer e que reverta em resultados econômicos na relação comercial aqui no Mercosul? Sebastião, o processo que a Argentina está vivendo é um processo muito ortodoxo e, aparentemente, os sinais estão muito claros. Isso significa que, num primeiro momento, você tem um pico de inflação quando os preços são retirados do chamado controle governamental. A partir desse momento, você tem uma depressão da economia, porque os preços ficaram altos e não há os chamados reajustes automáticos. Depois disso, você tem um período onde as importações vão cair muito porque a economia vai cair, vai ficar no negativo. E depois disso, quando você tem uma queda expressiva da inflação, você vê naturalmente a economia dando novos sinais, porém com a inflação controlada. O que os analistas esperam e que aparentemente está dando certo é que, em um prazo, e a gente contando isso desde o início do governo de Milley vai ser algo em torno de 15 a 20 meses, ou seja, entre um ano, chegando a quase dois anos desde o início desse choque de Milley que a gente vai ver uma volta, de fato, de uma pujância das importações da Argentina pelo Brasil. É muito tempo? É, entre aspas. A gente chama isso de médio prazo porque quando a gente faz uma comparação do ponto de vista de países, não é tão grande assim. O grande ponto principal é que se essa transição der certo e politicamente a Javier Milley conseguir executá-la, porque também tem um componente político, o que vai acontecer é que o exportador brasileiro para a Argentina não mais poderá sofrer com falta de dólares, com problemas para receber em duas, três meses, e a probabilidade é que as importações e importações do Brasil e da Argentina vão ficar muito mais normalizadas, ou seja, é um período de transição entre 15 e 20 meses, porém, depois disso, a tendência seria um comércio muito mais fluido entre os dois países. Doutor, qual é a relação que se pode fazer, se é que existe, imagino que sim, do desempenho econômico dos países, e aí não já tem só a China e nem a Argentina, até para a gente aqui, com a avaliação política que se faz ou com ações políticas, tem alguma relação? Por que que às vezes parece que a economia vai bem em algumas situações, mas avaliação política nem tanto? Como é que é essa relação? O que é que acontece? Bom, em algumas nações, principalmente nações em desenvolvimento, o nível de investimento, gastos ou até mesmo intervenção da economia é muito forte quando a gente vê o retorno no PIB. No Brasil, a gente passa de 30% do nosso PIB, tem um investimento, um gasto, uma relação direta ou indireta de impostos pelas decisões governamentais. Ou seja, de uma maneira, decisões políticas passam a ter um peso muito grande, não só no resultado da economia, mais na expectativa dos investidores. Um país como o Brasil, quando dá sinais que nós não vamos ter superávites comerciais durante todo o governo e pode ser que nem até 2030, isso retrai o investimento. Isso é uma situação bastante séria. Por outro lado, a China, quando diz que vai fazer umas emissões de dívidas e ainda tem espaço para isso, isso pode, claro, tender ao consumo. Isso é muito comum em nações em desenvolvimento, que tem planos de um Estado, de uma certa maneira, tutelar, ainda que setores específicos com uma ideia de desenvolvimentista, um país desenvolvimentista gerado pelo governo. Mas nem todos os países são assim. Países como Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, são países bem mais liberais. O peso, muitas vezes, do Estado é muito menor, são, às vezes, 15%, 20% no máximo. E as decisões políticas, elas passam a ter uma representatividade menor, impactando menos a economia nacional. Porém, estamos em um momento que é muito parecido com uma espécie de guerra fria, onde as nações se aliam por visões ideológicas e hoje criam barreiras e conflitos entre si. E essa situação geopolítica, esse problema, está fazendo com que decisões, até mesmo, de compras de combustíveis de um país por outro, passe a mensagem de que um país pode estar alinhado com o outro. E isso, sim, pode fechar para portas ou não. Um dos nossos pontos importantes é que o acordo Mercosul e a União Europeia, apesar de ter situações protecionistas da França e do Brasil, prejudicou muito o fato de nós não termos condenado a Rússia contra a invasão da Ucrânia e, principalmente, o fato de que nós não mandamos armamentos quando a Alemanha pediu de volta para a Europa ou vendermos. Então, visões geopolíticas e determinações de países no atual cenário internacional está sim impactando os acordos comerciais e, obviamente, o retorno das empresas. Igor Lucena, economista, empresário, doutor em relações internacionais, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui com a gente, pela aula que você nos deu hoje aqui. Foi um prazer conversar com você. Muito obrigado. E agradeço e até a próxima. Tchau, tchau.